O que é que está chegando? O que é que está chegando? O que é que está chegando? Não me deixa filmar para trás só um segundo eu não mexei nada. Posso? Obrigado. Este é o Aston Martin. Os caras deixaram-me... Os caras estão filmando. Muito bom. Como você pode ver, os caras estão abertos no lado. E olha isso. Isto está na janela. Isto é o Beamer. Isto é onde eles controlam o motor.